Bom dia para a nossa comunidade da TV 247 aqui no YouTube. Eu sou Lays Gouveia e inicio com vocês o Boletim 247 hoje, sexta-feira, dia 26 de março, para falar a respeito de Lula e sua possível candidatura a presidente da República em 2022. Ministros do STF sinalizam que sim, Lula poderá ser candidato à presidência. Eu vou compartilhar com você esta matéria que é o nosso destaque no site e dar mais informações a respeito desta questão envolvendo o STF, os ministros do STF. Lula poderá se candidatar à presidência da República em 2022, opinam ministros do STF. Membros do STF consideraram que o debate do processo sobre o apartamento do Guarujá indicou que a tendência é o Supremo dar a mesma solução à ação penal relativa ao sítio de Atibaia, o outro processo em que Lula foi condenado. O julgamento do STF sobre a decisão do ministro Edson Fachin de anular as provas, as condenações contra o ex-presidente, está marcada para o próximo dia 14 de abril. Para ministros do Supremo, Lula permanecerá elegível. O despacho do ministro Fachin devolveu os direitos políticos de Lula e, independentemente da manutenção sobre a decisão dele, a participação do ex-presidente nas eleições de 2022 dificilmente será evitada. A análise tem como base o julgamento do Cidobunda Turma da Corte que, nesta terça, declarou a suspeição do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz, e anulou a ação em que o ex-presidente foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. Então, são dois processos aí, né, triplex e sítio de Atibaia, né. Os dois processos são processos que hoje, né, é notório, a própria, os próprios jurídicos, juristas aí, internacionais, os maiores juristas destacam que foram dois processos com provas inexistentes, foi um processo manipulado o tempo todo para sentenciar Lula e correr contra o tempo para que ele fosse impedido de disputar o pleito eleitoral de 2018. Foi tudo muito bem articulado aí entre os lavajatistas e a extrema-direita, num pacto que hoje coloca o Brasil neste buraco horrível. Então, Lula, ao que sinaliza o STF, poderá sim ser candidato em 2022 e pesquisas já apontam que Lula vence de Bolsonaro no primeiro turno e também vence Bolsonaro no segundo turno, com folga. Então, Lula, o fator Lula aí, chegou para fazer aqueles tardalhaços no cenário político mudar completamente o tabuleiro, né, e também a gente fala aí sobre o fator Lula na conjuntura, né. Então, por exemplo, Lula, semana passada, no discurso dele, citou a criação de um comitê de urgência para fazer o enfrentamento ao Covid e, esta semana, Bolsonaro vai lá e cria um comitê de enfrentamento ao Covid. Então, as pessoas e os internautas estão falando aí que Bolsonaro, que o Lula está obrigando, pela primeira vez, Bolsonaro a trabalhar na vida, a ser, a ter que fazer ações aí porque, né, está com medo, está com medo porque Lula está vindo com tudo, né, e as pessoas possuem memória, os brasileiros possuem memória, até porque Lula foi presidente há 10 anos atrás, então é uma memória recente, e querem voltar, né, a ter dignidade, querem voltar a comer, querem ter acesso à vacina. Então, todos esses argumentos, esses fatores, inclusive o próprio empresariado, que já sinaliza aí um apoio a Lula, está deixando o governo federal com muito receio. Então, esse fator Lula aí está obrigando a fazer Bolsonaro a ter que, daquele jeito, né, cumprir algumas questões, daquele jeito completamente esfarrapado, sem pele em cabeça, né, hoje mesmo ele criou um comitê aí de enfrentamento ao Covid, comitê esse que os governadores não foram convidados. Então, se você faz um comitê sem o apoio dos governadores, sem entrelaçar essa proposta com os governadores, não tem sentido nenhum. Bom, este foi o seu Boletim 247, a gente volta em breve com mais informações, e é claro, aquele pedido de sempre, se inscreva em nosso canal, torne-se membro. Precisamos sempre de vocês para fortalecer a nossa mídia independente. Eu fico por aqui, até mais. Tchau.